O Anceta já foi na hospedaria para falar consigo, mas estava descansado. Queria lhe dar a notícia auspiciosa. O contratador avisa que volta em breve e que quer que eu seja a primeira pessoa a encontrá-lo. Mas quanta alegria, senhorinha violante. Já sabemos o que ele decidiu, casar-se consigo. Estou preparada para tudo. Se o contratador insistir em manter a pobre Chica numa casinha à parte, como Teuda, irmã Teuda, não faria objeção. Vosmissé sabe o que faz. Mais tarde, quando já estiver casada, será fácil cuidar dela. Normalmente, se tiver filhos logo. Ah, senhorinha que é feliz, já eu. O que acontece com vós, missê? Ando com uma dor nas costas. É muito desconfortável o colchão dessa hospedaria. Estou acostumada a dormir em colchões de pluma e esse é de capim. Mas por que não disse antes? Eu posso resolver a questão para vós, missê. Não pretendo incomodá-la. Não, não, não é incômodo. Acá nessa casa sobram colchões. Eu enviarei um para que usem vossa cama na hospedaria. Vós, missê, é muito generosa. Tchau. 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 Obrigado.